Bom, meu nome é Sandra Valéria, estou aqui para dizer como o curso do Desvendada fez uma diferença em minha vida. Eu entrei na low carb em pleno início de pandemia, num momento onde minha saúde estava muito debilitada, eu vinha mais de 15 anos tentando controlar a glicemia e nesse tentar controlar eu estava com uma gordura no fígado, com um alto grau de inflamação, o médico já estava muito preocupado, daí com isso eu fiquei porque eu nunca tinha chegado nesse ponto e eu decidi fazer a low carb, mas eu tive muita dificuldade no começo, porque eu tinha muita restrição alimentar, eu não gostava, não pelo fato de ter alguma alergia, alguma coisa assim, não, simplesmente eu não gostava de muita comida, legumes eu não gosto ainda de muita coisa, e eu vi na possibilidade de começar a fazer algumas receitas para conseguir fazer essa transição. E no meio disso tudo eu comecei a ter dificuldades, perdi muitos ingredientes, e eu um dia navegando numa quarta-feira no Instagram eu vi uma live da Pathy, e eu fiquei apaixonada, tanto é que quando ela terminou a imersão, eu já fui uma das primeiras a me inscrever no curso do Desvendada, e fiquei apaixonada. Só que eu apanhei muito, nos pães então foram os que mais eu tive dificuldade, que eu não conseguia fazer, dava errado, e foi aí que veio o grande diferencial. A Pathy simplesmente, ela ficou ali do meu lado, não me deixando desistir em momento algum, porque eu pensei muito em desistir, de tentar ficar fazendo, ela ficou comigo o tempo todo, através dos e-mails me mandando, me questionando, pedindo para fazer ajustes, até que eu conseguisse fazer o meu primeiro pão, sair com resultado. Gente, vocês não sabem que diferença isso faz, para quem está fazendo uma mudança alimentar, uma série de ingredientes que são muito sensíveis, e a gente sabe, quem já está mexendo com isso, sabe que se perde muito fácil, se der uma errada, um deslize, e ter quem tem a experiência do nosso lado, dando o apoio, e nos ensinando e orientando, é muito importante. E não só ela, como toda a turma que entrou comigo, também incentivando, porque a gente acaba se tornando realmente uma família, e a família, a partir da voz, quando fala no termo família, é de família, de união, realmente. Fez muita diferença o incentivo de todos.